Música Eu tenho optado por fazer comida em casa, em vez de comer na rua, né? De fazer mesmo aqui do meu jeito, de uma forma caseira, usando temperos, né? Que são às vezes feitos aqui, cultivados aqui, né? Hoje mesmo eu colhi ali no quintal alecrim, peguei algumas coisas pra preparar esse prato. Música Vou fazer um risoto de cogumelos, né? E aí eu escolhi o shiitake e o champignon in natura, que não é muito conhecido aqui, mas fica melhor do que em conserva. A culinária, ela é muito cheia de detalhes, né? A gente brinca sempre falando que cozinha é uma alquimia, porque você tem que testar, tem que fazer várias vezes. E ele simplifica muito as coisas. Desde o início, assim, da carreira, ele começou sendo consagrado como chefe sem mistérios. Porque um prato que muitas vezes um chefe leva de um dia pro outro pra fazer, ou várias horas, ele consegue fazer com a mesma excelência em pouco tempo, uma hora, às vezes até meia hora. E isso me chamou muita atenção, porque eu acho que a cozinha tem que ser prática, porque senão você não consegue trazer ela pra dentro de casa. ela vira só uma coisa pra você fazer em datas muito especiais. E não, podia ser uma coisa do dia a dia. Sempre faço alguma coisa diferente, geralmente pro jantar, que é quando eu chego em casa e dá tempo de fazer. E eu procuro fazer receitas diferentes, coisas novas, e também coisas que são fáceis, né? Então, vamos lá.